No filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, nós acompanhamos um grupo de casal. No caso, são quatro personagens e cada um deles ali estão em casal, né? E que também são amigos. Onde ali tem a protagonista que se chama Julie e seu namorado que se chama Ray. Nós temos também a personagem Sarah e seu namorado que se chama Barry. Ambos à noite, quando a personagem Sarah acaba sendo premiada como sendo a rainha da festa, eles decidem ir pra praia pra poder conversar e esparear um pouco a mente. Ambos ali acabam tendo relações íntimas uns com os outros, se é que você me entende, é claro. Um casal pra cada lado. Eles decidem pegar o carro pra poder irem pra casa. Mas o personagem Barry está um pouco bêbado, então o personagem Ray decide dirigir o carro do Barry. Com isso, enquanto ambos estão conversando dentro do carro, eles acabam acidentalmente, no caso, o personagem Ray acaba acidentalmente atropelando uma pessoa na pista. E quando eles vão verificar o corpo dessa pessoa, eles acabam vendo que essa pessoa está aparentemente morta. E essa pessoa que foi atropelada é um homem. E esse homem está com o rosto completamente desfigurado, cara. Só que, ao invés de ambos chamarem a polícia, algo que deveria ser o certo a ser feito nessas circunstâncias, o personagem Barry decide que não. E também o personagem Ray decide que não. Isso porque se eles falarem pra polícia o que aconteceu, eles podem ser presos, sabe? E por isso, esses jovens que são completos merdeiros, né? E que só fazem merda, decidem ir até um lago pra poder jogar o corpo desse cara dentro de um lago. Mas, naquele momento, a personagem Julie decide verificar se o personagem ali, né? Se o cara que está morto tem alguma carteira ou alguma identidade pra poder ambos ali identificarem quem o cara é. Já que o rosto dele está desfigurado, não dá pra poder saber quem ele era. Só que, nesse momento, esse cara que estava morto acaba acordando. E, pelo susto que a personagem Sarah acaba tendo, isso faz com que ambos acabem sem querer deixando ele cair, né? Esse cara cair dentro do lago. E, assim, agora esse cara já está morto por completo. E, no momento em que eles vão embora, o personagem Barry faz com que todos prometam que eles não vão falar sobre o que aconteceu naquela noite nunca mais. E ambos acabam prometendo que nunca mais vão falar sobre aquilo que aconteceu na noite anterior. E, depois, se passa um ano e nós vemos que a protagonista desse filme, a Julie, está na faculdade. E, depois que ela vai pra casa e conversa com a sua mãe, a mãe dela acaba encontrando uma carta do lado de fora. E, ao pegar essa carta e ver que essa carta estava destinada pra sua filha, né? Que era pra sua filha, ela entrega a carta pra Julie. E, com isso, no momento que a Julie abre aquela carta pra poder ver o que tem ali, ela acaba vendo que o que está escrito ali é o seguinte. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E isso faz com que a própria Julie fique completamente assustada ao lembrar o que aconteceu que foi o fadídico dia em que ambos atropelaram uma pessoa e mataram uma pessoa inocente. E, por esse motivo, a Julie decide ir até a sua amiga Sarah pra poder falar sobre essa carta aí que ela recebeu. E, no momento em que a Sarah fica assustada também, né? Preocupada com a situação, ela decide ir juntamente com a Julie até a casa do Barry, que era o dono do carro. Ao chegar lá, o personagem Barry, ele não se demonstra estar preocupado com essa carta, com essa situação, mas, ao mesmo tempo, ambos ali, e principalmente o Barry, mais o Barry do que a própria Julie, né? Acaba desconfiando que a pessoa que enviou aquela carta ali pra poder zoar eles, né? Pra poder incomodar eles, é um dos personagens que apareceram ali na pista, no momento em que eles atropelaram o inocente ali, o cara inocente. Isso porque, no momento em que eles atropelaram o cara, apareceu um carro onde tinha um personagem que era um jovem também conhecido da cidade, né? Só que eles acabaram falando que o motivo deles estarem com o carro parado ali era porque o Barry estava vomitando por estar bêbado, quando, na verdade, não era isso. Eles só estavam escondendo o corpo desse cara pra poder esse personagem não ver. Com isso, o Barry decide ir até esse personagem que acaba falando, né? Afirmando que ele não tem nada a ver com aquela carta e que ele não escreveu e mandou carta nenhuma pra personagem Julie. Depois, nesse mesmo local que o personagem que o Barry foi cobrar estava e falou que nada daquilo aconteceu, eles acabam encontrando o personagem Ray. E nesse período aí, né? O personagem Ray já não está mais namorando com a personagem Julie. Ambos estão separados, né? Não estão em um relacionamento. Com isso, ao encontrarem o Ray, o Barry, a Julie e a Sarah acabam explicando tudo o que aconteceu até aquele momento pro Ray. E depois, à noite, cara, o personagem Barry sofre uma tentativa de assassinato. Mas, por incrível que pareça, esse assassino que está com uma máscara no rosto e que está vestido com uma capa de pescar, né? Acaba não matando o personagem Barry e deixa ele vivo. O que faz todos pensarem ali que esse cara, esse possível assassino, só está brincando com cada um deles. Mas aquela brincadeira é completamente bizarra pra poder testar cada um até eles revelarem tudo o que aconteceu pra polícia. Algo que o Barry não quer que eles façam. Isso porque a própria Julie decide, né? Ela cogita em contar pra polícia tudo o que aconteceu naquela noite, no ano passado, mas o Barry retorna a dizer que não, que não é pra eles falarem sobre o que aconteceu. E com isso, a personagem Julie, ao descobrir o nome do cara que eles acabaram assassinando, ela vai até a casa da irmã desse cara, juntamente com a Sarah, pra poder tentar tirar algumas informações da irmã dele sobre ele. E no momento em que a personagem Julie e a personagem Sarah acabam conversando com a irmã desse tal David, que foi o cara que foi assassinado, né? Que foi atropelado, elas acabam cogitando a possibilidade do assassino que está atrás do Barry e deles ali ser o cara que era um amigo, né? Amigo do David que agora está tentando vingar a morte dele. Mas enquanto a Julie, a Sarah, o próprio Barry e o Ray estão tentando resolver e tentando descobrir quem está por trás desses assassinatos, esse assassino estar matando um por um, ou tentando matar um por um. Isso porque ele acaba matando um jovem lá que era conhecido dos personagens e depois coloca o corpo desse personagem dentro do carro da própria Julie. E ele fica perseguindo cada um deles até finalmente matar um deles. Mas, cara, isso é interessante porque foi algo que eles mesmos pediram, né? Porque se no momento que eles tivessem atropelado o cara, eles tivessem se entregado pela polícia, isso não iria estar acontecendo, sabe? Então, pelo ego barra medo de serem presos, isso tudo acabou se ocasionando, sabe? Como eu disse anteriormente, é jovem merdeiro fazendo merda. Provavelmente vocês já ouviram falar desse filme, mas eu assisti essa obra pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme, mesmo eu também sabendo da existência do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. É um filme interessante, até porque ele tem tudo do que um filme de slasher, uma obra de assassino em série, tem que ter pra ser um ótimo filme. Mas personagens jovens, né? Personagens bonitos e também, cara, é claro, personagens merdeiros, como eu vou repetir novamente. Porque, cara, não é possível, cara. Só jovem mesmo pra poder fazer alguma besteira, cara. É inacreditável. Ah, e além de tudo isso que eu falei aqui anteriormente, esse filme também é uma obra de terror que tem um plot twist e tem várias revelações completamente interessantes. Aliás, quando a gente pensa que algum personagem ali, e quando o próprio personagem pensa que está conseguindo decifrar alguma coisa, descobrir alguma coisa, eles estão completamente enganados. E o que eles acham que estão entendendo está completamente errado. E isso é muito, mas muito legal e interessante pra caramba. Esse filme é mais uma daquelas recomendações de obras que te prendem do início ao fim, por ter um enredo muito bem construído, né? E que te cativa, cara, e faz você ficar ali curioso pra poder saber o que vai acontecer no final e como os personagens vão conseguir sair daquela enrascada. Isso se eles conseguirem sair. E mesmo com a gente sabendo que os jovens desse filme foram culpados e tiveram culpa, na verdade, por tudo que está acontecendo com eles, mesmo assim, a gente torce pra que eles consigam ou pra que alguns deles acabem conseguindo sair vivos daquela situação, por incrível que pareça. Mas é isso, gente. Esse filme eu recomendo pra caramba que vocês assistam porque é muito bom mesmo. E tipo assim, cara, eu digo aqui pra vocês que vocês não vão estar perdendo seu tempo ao assistirem esse filme porque, cara, só no tempinho que você não tiver nada pra poder fazer, assista, porque vai ser muito bom, vai ser gostosinho de assistir. E olha só, se vocês assistiram esse vídeo aqui até o final, comentem aqui, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. E também se inscrevam no canal porque isso é muito interessante. Comentem aqui o próximo filme pra poder eu dar a minha opinião sobre ele porque se vocês realmente trouxerem exemplos de filmes, eu vou estar gravando um vídeo sobre eles aqui no canal. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui! E aí E aí E aí E aí E aí